Você já pensou, Poliana, a felicidade de uma mãe poder dizer que tem um filho no elenco internacional do Cirque de Soleil? É pra explodir de tanta corujita, né? Nossa! Faz 20 anos que a Maria de Fátima tem esse orgulho. Mas é até difícil acreditar que nesse tempo todo ela nunca conseguiu viajar pra assistir a um espetáculo. Mas agora, com a turnê passando pelo Brasil, o Dia das Mães chegou mais cedo pra ela. Trampolim de parede, a acrobacia que junta o paredão da escalada e uma cama elástica. E dá vida aos grilos do espetáculo Ovo, do Cirque de Soleil. Se você vai além, né? Subir, quando chegar lá, vê que valeu a pena cair de tão alto pra subir. O pernambucano Wellington Lima, de 39 anos, é um dos artistas dessa trupe. Que se despede hoje do Brasil, depois de se apresentar pra mais de 400 mil pessoas. É uma coisa assim tão especial você participar do palco do Cirque de Soleil. É uma coisa de você se conectar com as pessoas e fazer elas sonharem. Uma história que começou 20 anos atrás. Cinco artistas brasileiros conseguem vaga no melhor circo do mundo. 120 brasileiros fizeram o teste para participar dessa rotina do Circo do Sol. Sabe que essa coisa de circo é coisa de palhaça, né? O Wellington tinha acabado de conquistar o Campeonato Brasileiro de Trampolim Acrobático. E tinha outros planos quando foi selecionado pro Cirque de Soleil. Eles me chamaram pra fazer o teste à tarde. Eu falei, não vou não, porque eu não quero. Eu quero ser ginástica, representar o Brasil. E aí me chamaram mais uma vez e eu disse, não, não quero. Eu me chamaram pela terceira vez. E aí são quase 21 anos de história, né? A família, da periferia do Recife, exibia a coleção de troféus e medalhas do ginasta quando recebeu a notícia. Primeira vez que ele respondeu, né? Eu chorei. Se a senhora visse todo mundo em pé aplaudindo ele, a senhora vai ficar boba, viu? O Wellington já foi aplaudido em 12 países. São aproximadamente 10 mil espetáculos na carreira. Eu sou um menino que vendia cafezinha na Seasa. Sou um menino que vendia pipoca, sou um menino que vendia picolé no centro do Recife. Mas isso era só um dos passos pra eu estar onde eu tô. Você imaginou que você fosse chegar tão alto? Pra falar a verdade, sim. Eu sonhei que um dia... Eu realizei. Eu sou um vencedor, cara, é isso. Uma história de luta. Foi assim que ele conseguiu comprar uma casa pra mãe. Muitas conquistas e só uma frustração. A dona Fátima nunca viu o Wellington se apresentar. Ele tentou duas vezes levar a mãe aos Estados Unidos. Mas o visto foi negado. Mas tinha algo dentro de mim que diz assim, um dia você vai no Brasil, um dia você vai mostrar ao povo brasileiro o que é ser brasileiro no melhor espetáculo do mundo. Demorou 20 anos. Duas décadas. Mas esse dia chegou. O acrobata que mora em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi escalado pra temporada de dois meses do espetáculo Ovo no Brasil. Aê, bate aqui. E hoje eu tô muito feliz mesmo que tô aqui. É a primeira vez ver ele trabalhando, ver ele no circo. Acho que eu vou me emocionar. É um presente pra mim, minha mãe, ter a senhora. Obrigada. É hoje que a dona Fátima vai ganhar o tão esperado presente de Dia das Mães. Como é que tá o coração, dona Fátima? Achei, adei. Muito feliz. A gente não vai gritar? Vai gritar sim. Beijo. Até mais. Tchau. Então vamos lá? Bora. Vamos lá. Nos bastidores, a preparação pra um dos shows mais importantes da vida. Se eu disser que eu não tô nervoso, eu tô mentindo, viu? Na plateia, uma mãe ansiosa pra ver o filho brilhar. Faltam cinco minutos. Tô emocionada pra ver meu filho, né? Não sei se eu vou conhecer ele. Tirando agora no palco pra fazer uma apresentação especial pra você, mãe. Aproveita, espero que você goste. Ai, mas daí agora? Segura. Ele, ele, ele. Maravilha. 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 Você não merece, olha o feliz dia da família, eu te amo, eu te amo, eu te amo, gostou, adorei, pra senhora, esperei tanto tempo, te amo, tô orgulhosa, tem certeza, gostou do meu rebolado, você é realizado.